A Natália vai trazer agora uma informação de uma briga generalizada que terminou em morte no residencial Buena Vista, aqui em Goiânia, ali às margens da BR-060, saída para Guapó. Tudo teria começado num chá de fralda e depois terminou em morte. A Natália vai trazer aí as informações pra gente. Natália, conta aí. Então, Aloare, estou aqui novamente com a Tenente Karen. A gente estava trocando uma ideia aqui. Que final de semana pesado, né? Tinha tempo que a gente não pegava uma segunda-feira com tanta coisa ruim. Divino entrou aí falando da 44, né? Desse corpo encontrado. A gente já falou aqui de outros assuntos pesados também. Vamos falar agora desse que era pra ser um dia de alegria, um dia de festa em família que terminou com essa morte. O vizinho teria ficado incomodado com o volume. O que a polícia já sabe? O que vocês conseguiram entender dessa história, Tenente? Boa tarde. Na verdade, lá já havia uma reclamação do vizinho que morreu com questão de barulho. Na verdade, nem era o som. Era barulho de moto entrando e que o portão grande não era aberto e eles passavam em cima do outro portão. E por ser casa, uma do lado da outra, com divisa só de parede mesmo... As casas geminadas. Isso. As duas casas estão no mesmo lote e causava muito barulho. Essa vítima, ela tinha uma criança de um ano e outra de dois. Então, esse trânsito lá acabava acordando as crianças. E no dia dessa festa, imagino que o barulho incomodou ainda mais. O vizinho chegou a reclamar e aí o pessoal que estava dando essa festa foi até a casa dele. Como é que começou essa discussão? O vizinho chegou a reclamar para o proprietário do lote, que é o proprietário das duas residências, sobre o barulho. E no dia, eles estavam fazendo uso de bebida, né? Então, já era quase madrugada de domingo, já passava da meia-noite. E a grávida, a mulher grávida e a mãe dela foram lá tirar satisfação com o sujeito que morreu. E aí ele falou para elas ficarem para lá, né? Pediu para não entrar, que ele estava no direito dele de reclamar dentro da casa dele. E eu não sei se pelo uso de bebida, elas insistiram em entrar, em ficar cutucando, né? Insistiram na discussão. Isso, na discussão. E ele pegou um facão, né? Isso que os testemunhas relataram para a gente. Pegou um facão e cortou a mão delas. Acho que passou o facão e teve um corte. Não sei como que foi o corte, mas cortou. E elas entraram falando que estava sendo ameaçada. Nesse momento, ele fechou o portão e foi para dentro da casa. Dentro da casa estava a esposa dele e duas crianças, né? Os bebês de um e dois anos. E um efeito manada, né? Veio uma leva de pessoas, tinha muita gente no chá, comemorando a chegada desse bebê. Era um chá de fralda. E arrombaram o portão, nas imagens dá para ver, o portão ficou cheio de pesada, amassado. Eles arrombaram o portão e mataram a vítima, inclusive, pelas costas. Como? Foi matado com pauladas, com golpes de madeira e com concreto, pedaço de concreto que atingiu a cabeça dele. E a mulher desse homem? A mulher, ela se escondeu no barulho ali, quando ela viu que eles estavam entrando mesmo para matar. Ela se escondeu dentro de um dos cômodos da casa com as crianças e ela também foi ameaçada. Então, chegou um momento que teve que um tirar, que eles falaram, não, vamos linchar, vai matar todo mundo. E ela passou por um momento bem complexo, vendo o marido ser morto, né? Ela presenciou isso e também sendo risco de ter ela e seus filhos, né? Teve a vida aí poupada porque outras pessoas interviram. Bom, isso aí aconteceu de sábado para domingo, quase ali na madrugada. Esses homens que estavam no chá invadiram a casa do vizinho, acabaram matando este homem. Até que tudo seja esclarecido, sejam identificados, alguém já foi preso? Duas pessoas, né? O 42, assim que teve a notícia, que chegou no local, os nossos policiais já foram tomando pé da situação. Identificaram dois, no momento não tinha mais ninguém lá. Eles conseguiram encontrar em casa de parentes, encontraram dois dos acusados. Eles foram presos, um é o marido da grávida, ele foi autuado por homicídio, doloso. E um amigo, um amigo dele que estava na festa também, foi preso. Então, era marido de uma das amigas também, da mulher grávida. Os dois foram presos e foram autuados, né? Por dificultar o homicídio qualificado, porque não deu opção para a vítima se defender. Pensa nessa situação, Oloares. É claro que o vizinho agiu de forma errada também, porque com um facão acabou ferindo a mão de duas mulheres. Isso deixou essas mulheres tão nervosas que elas voltaram para a festa, chamaram os maridos, os companheiros, aí vieram todos os homens, invadiram a casa desse vizinho e mataram esse homem. Apauladas, jogaram ali na cabeça dele pedaços de concreto. A mulher dele teve que se esconder dentro do quarto e olha que as festas de final de ano ainda nem chegaram, né? O período de bebedeira mesmo ainda nem chegou. Semana que vem, vamos esperar para a gente ver o que vai acontecer, hein? Pelo amor de Deus. Só para a gente deixar bem claro, Natália, então, quer dizer, primeiro, as pessoas entraram na casa onde estava acontecendo essa festa e feriram a grávida primeiro, né? Na verdade, o vizinho reclamou do barulho e a grávida foi até a casa do vizinho tirar satisfação com ele. Por que ele estava reclamando? Ela tentou entrar, forçou a discussão e ele veio com o facão e machucou a mão dela e da mãe dela também. As duas voltam para casa e chamam os companheiros e todos os homens que estavam na festa e é aí que a pancadaria começa, Aloares. É o que você falou, o efeito manada, né? Infelizmente, não tinha uma sã consciência em falar, gente, calma, calma, vamos chamar a polícia. Todo mundo entrou na onda, ou seja, primeiro, a grávida foi lá tirar satisfação com o vizinho, volta para casa, conta para as pessoas que estavam ali que tinham ficado ferida, aí vai todo mundo, né? Aquele efeito manada, manada de animal, de bicho mesmo, né? Até a casa lá e acaba matando o homem. Ou seja, infelizmente, uma falta de bom senso de todas as partes aí, de quem estava fazendo barulho, de quem talvez exagerou na reclamação e isso agora é um fato recorrente que a gente vê, reclamação de barulho, reclamação de incomodar o vizinho e tudo mais e agora chegam as festas de final de ano, como a Natália falou, é quando isso se intensifica. Então, duas pessoas presas, duas pessoas feridas e uma pessoa morta nessa história toda, tudo porque esse grupo achou que era valentão demais, né? Obrigado, viu, Natália? Obrigado pela informação, ou seja, que tristeza, né? A gente vê o que era para ser uma festa de confraternização pela chegada de uma criança, pela chegada de um ser humano ao mundo, acabou virando uma tragédia. O que essa família vai contar para essa criança quando ela crescer? Olha, na sua festa de fralda, no seu chá de fralda aqui, teve morte, teve gente ferida, teve pancadaria, teve efeito manada, ou seja, vai ser difícil, né?